oi pessoal hoje eu vou fazer uma nova filmagem aqui mas antes de se inscreva no canal Rosinha Souza Rosinha Souza YouTube hoje pessoal vou fazer para vocês umas três agulhas eu vou fazer uma agulha do jeito dessa daqui ó e tarrafa e eu vou fazer ó pessoal com esse cano com esse cano aqui com esse cano aqui pessoal vai fazer uma agulha para uma agulha dessa e com esse ferrinho aqui de sombrinho um ferrinho de sombrinha com esse ferrinho aqui vai fazer uma agulha uma agulha de desentupir fogão essa chave aqui com essa chave aqui eu vou fazer uma chave de tirar a válvula eu vou começar primeiro pessoal com essa aqui ó começa primeiro com essa aqui fazendo a agulha uma agulha daquela ó começa pessoal eu uso a maquita ó 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 E aí, aqui pessoal, eu pego e esquento uma faca e corto aqui, olha aí. E aí, olha aí. E aí, a agulha pessoal, a agulha pessoal, ela já tá aqui, você costura. Se não quiser, você costura com esse outro bico aqui, olha. Um saco de nalho, olha, assim, olha. Vou fazer o teste com esse aqui. Aí você pega o saco de nalho, quando você encher de feijão ou de milho, você faz, olha. Você faz. Aí, se eu também quiser, do mesmo jeito, olha. E vai só costurando, olha. Vamos fazer o teste aí, olha. E vai só costurando o saco de nalho. Vou feijão. Pronto, pessoal. Duas agulhas, ela tá feita. Duas agulhas, olha pessoal. Duas agulhas feitas aí, olha. Duas agulhas feitas. Agora eu vou pra outra agulha. A chave. Agora é a chave, pessoal. Essa daqui, pessoal, é uma chave, essa daqui é uma chave de ralho. Uma chave de ralho, não. Essa daqui é uma chave de tirar válvão. Em peito. E peito. Vamos lá. 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 E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vá lotta-la. Váos lá. Vamos lá. E aí Vá拉. olha aí ó pessoal chave de raio é uma chave de rainha de válvula feito um parafuso aí você bota aqui a faixa válvula a válvula dentro se encaixa aqui a válvula ó a caixa aqui dentro ó o que tá quento é porque ficou muito abertão é muito abertão e tá quente e aí você vai tirar na válvula porque tá muito quente deixa eu espalhar um pouquinho eu vou achar isso e aí 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 ó pessoal achei essa chavinha ó ó pessoal achei essa chavinha ó ó pessoal achei essa chavinha ali ó aqui ó aqui é chava de boca e aqui era um negócio aí eu peguei e fiz aqui ó tá vendo ó fiz aqui ó cortei aqui no meio ó tá vendo ó cortei aqui no meio passei aqui ó fiz ó tá vendo essa daqui é melhor porque essa daqui é ferro mesmo isso aqui pessoal é ferro é ferro é ferro não é ferro não é coisa nada não é ferro você vão ver com esse daqui eu vou fazer tirar a válvula ó ó ó ó colocou lá dentro da válvula tá vendo ó colocou lá dentro da válvula aí a pessoa vai trocando assim ó trocando assim é arrochando tá vendo aí eu vou afrouxar ó ó ó ó ó ó na hora que eu o dinheiro lá volta ou ó e lá tá vendo a página aqui ó e aí eu vou botar aqui ó colocaval vamos colocar válvula dentro aí eu pego a chavinha aqui ó, coloco aqui ó, vou trocendo, e a válvula arrochou, tá vendo? Aí aqui, aqui ó, essa chave aqui ó, aqui é chave de boca, e aqui já é a chave de tira-ralho, tá vendo? Aqui a rocha, aqui a rocha porca, aqui a rocha porca, e aqui, e a froncha, já tira a válvula, tá vendo aí pessoal? Vem pessoal? É isso aí pessoal, quem gostou, se inscreva aí no canal, deixa aquele joinha, e até outro dia, a próxima invenção. Se vocês deixarem sem like, eu invento outras invenções pra vocês poderem ver. Olha aí pessoal, quatro agulhas, uma agulha de tarrafa, de remenda rede, vem? Vou colocar aqui, ó, uma agulha de remenda rede, eu fiz, uma agulha de zitupir fogão, ou é zitupir fogão, ela aparece também, uma agulha de costurar saco, costurar saco, saco de saco, tudo, uma agulha de válvula, uma chave de válvula, tá vendo? Uma chave de tirar a válvula, tirar e arrochar a válvula, é isso aí pessoal, os quatro, as quatro coisas, ó. As quatro chaves que eu fiz pessoal, é isso aí, quem gostou, se inscreva aí, deixa aquele joinha lá. Ó pessoal, ó, vou fazer o teste pra vocês, a agulhinha que eu fiz, como elas entopam o fogão. Olha aí, ó, a boca do fogão aqui, ó, ó, olha ela aí, ó, na boca do fogão, se entupina, ó, olha aí, ó, ela em pé, no fogão, ó. Ó, se entupindo na boca, pra vocês verem, que fez, e deu certo, ó, aí ó, bem fininho, bem fininho lá, ó, ó, a medidinha certa, é isso aí pessoal. Tchau, 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 tchau.